Viktor Orban e Ursula von der Leyen defrontaram-se durante um aceso debate no Parlamento Europeu. Perante um hemiciclo meio vazio, o primeiro-ministro húngaro e a presidente da Comissão Europeia apresentaram visões opostas para o futuro da Europa e revelaram a sua forte aversão pelo outro. Um dos temas em destaque foi o da migração. Apesar de ter falado num tom menos combativo do que o habitual, o primeiro-ministro húngaro acusou a Comissão de ser uma arma política e foi mais longe com afirmações controversas para as quais não apresentou quaisquer factos. Von der Leyen não se retraiu e repostou denunciando o apoio de Orban a Putin e confrontou o primeiro-ministro húngaro com as declarações proferidas sobre a migração. O debate introdutório para assinalar a presidência húngara de seis meses geralmente ocorre no início do mandato, mas no caso de Orban foi adiado algumas vezes, uma delas devido às inundações na Europa Central.